Então, Lion, eu descobri algumas coisas, cara. Ah, conta aí. Primeiramente, o Arcosiano Boss, ele dá muito Ki bom, tá ligado? Tipo, ele dá super Ki, ele dá Ki Divina, etc. Então ele é muito bom. E o Yi também é muito bom de farmar. Então o que eu fiz? Eu fiquei aqui no servidor até um pouco agora e eu peguei essa espada aqui do Khan, aquela tempelagem 3. Eu acho que foi do Khan, foi de alguém lá que a gente matou. Porém ela tava inteira, eu já deixei ela na metade, de tanto que eu farmei, tá ligado? E eu farmei muita coisa, muita coisa. Eu consegui pegar o modo Madin do Drunk, ou do Tenshin, não sei, e o Super Saiyajin do Khan. Então tá aqui comigo, era Super Saiyajin 1, eu evoluí pro 2. Então tá aqui no The Chest pra fazer modo, tipo, reserva, tá ligado? A minha ideia é, os inscritos comentou que pra eu ficar um passo à frente, é bom eu farmar em dois modos. Ou seja, deixa o meu modo humano, tipo, na última forma, tá ligado? Porque a última forma é muito fácil de chegar e vai o pano junto com o Saiyajin. E depois, mais pra frente, eu faço o Android, tá ligado? Que é só matar uma Buma, que eu faço o Android. Então, tipo, é muito GG, tá ligado? E você, você conseguiu fazer alguma coisa? Oi, devolve a minha espada também, né, véi? Mano, deixa eu ficar com ela. Ah, tá bom, mas cuidado pra não perder. Qualquer coisa, quando começar o PP, ficou de noite, você já guarda no Endertest. Então, é... Ó, eu vou te mostrar o modo que eu fiz, mano. Ah, eu já vi, mano. Você vai ficar surpreso. Ah, você fez um lendário, né, mano? Sim, mano, foi muito difícil. Caraca, foi? Foi muito, muito, muito difícil. Quanto de força ele tem? Mano, ele tem 6 de força. Ah, GG, evolui ele depois, mano. Porque 6 de força não é tanto assim, não, tá ligado? Sim, sim. O meu modo já era 7 de força. Então, evolui ele depois. E guarda seus modos reserva pra depois nós fazermos a fusão. Então, os inscritos também comentaram que a saga vale muito. Então, eu já fiz 12 missões. Não é muito porque eu não cheguei no super. Eu tenho que chegar no super pra fazer as fusões. Então, tipo, vamos dividir a gente e fazer assim. Alguns matam o Ys, tipo, o Ys, arcozinhando o boss e etc, tá ligado? Tipo, o Mestre Shin. E eu faço as missões e vou fazendo os crafting? Tranquilo. Pode ser? Então, você vai querer se dividir então já? É melhor, melhor. Então, demorou, Lion. Boa sorte. Eu tô aqui na nossa base. Qualquer coisa, demorou? Beleza. Qualquer coisa, você manda um tell, hein? Tranquilo, tranquilo. Cuidado, viu? Não, pode deixar, é nóis, mano. Aí, rapaziada, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar um humano no máximo, tá ligado? Vou pegar aqui o humano e vou ver qual é a próxima evolução dele. Tipo, a próxima evolução é essa e precisa desse Ki Divino. Eu já tenho 40. Então, tipo, mano, o comentário de vocês é muito útil. Então, eu já pego aqui e fiz a próxima. Agora, a última do humano... Oh, o Sayajin Code. É, já é aqui, já é... É porque eu tô com o Sayajin aqui no meu inventário, né? Eu devo estar com o Sayajin no meu... Não, não tô. Então, não sei por que tá aparecendo aqui o Sayajin no meu inventário, tá ligado? E tem esse daqui. É, esse daqui já é bem mais difícil, tá ligado? O próximo é o superior. E eu vou precisar de 8. Nossa, mas já dá 10 de ataque, tá ligado? Eu vou precisar de 8. Só que o modo do Inei, ele já tá com aquele modo. Ele já dá, tipo, 15... Eu acho que ele dá 13 de ataque. Então, deixa eu ver esse aqui. Esse é o Ki Super Divino. Eu preciso do Ki Superior. Ki Superior, o que que precisa? Ki Super Divino. Ai, tá. Olha lá, tá aqui. Ki Super Divino e também... Que benigno. Esse Ki Super Divino... Mano, é bem fácil de fazer. Pra mandar bem a real, mano. Então, pega esse Ki Benigno e pega esse Ki Divino aqui que eu faço. Eu já fiz aqui 5 Ki Super Divino. Então, bom... É... Pra fazer mais, eu preciso... Ah, tá safe. Eu preciso só desses aqui, cara. Bom, vai ser bem tranquilo se eu conseguir fazer mais um Ki Super Divino, tá ligado? Agora eu vou ter que matar mais bicho. Preciso de mais Ki Benigno. Eu vou mandar pro Lion. Terei que trazer Ki Benigno pra mim, tá ligado? Vou fazer assim, é... Vou mandar até o Lion. Então, aí... Pronto. Como ele vai matar aqueles mobs, vai ser bem mais fácil pra ele conseguir do que eu. Enquanto isso, eu vou upando o Sayajin, tá ligado? Eu vou upando o Sayajin, tá ligado? Arrumei o que você precisa. É, o Lion já tá bom, mano. Caraca, mano. Cadê? Deixa ele vir pra... E aí, Lion? Ô, você matou a Buma! Matei, mano. Caraca! Então, GG, ô Lion, eu preciso sabe do que pra evoluir pro meu último estágio? Hã? Eu já tô fazendo aqui um Sayajin pra caso você queira também. Eu preciso de Ki... É... 8 Ki Superior, mano. Se você matar aqueles mobs, você consegue fazer. Você, tipo, consegue lá atrás pra mim, por favor? Mano, se eu te falar que eu tenho Ki Superior aqui, só que eu tenho 10. 10? Ô, GG, mano. Eu tenho 10. Eu vou te dropar 8. Pega aí. Ô, beleza. Ô, valeu, Lion. Caraca, mano. CV aqui. CV Superior. Toma. Agora se liga. Pera. Aí. Instinto Superior ativado. Toma. Nossa, ficou fora, Tom. Quanto de força? Mano, só... Ele dá 12 de força, tá ligado? Já é um... Um baita modo pra... Tipo, pra começar. Fazer aqui que eu tô na Super Sayajin 2. Ah, mano. Vamos fazer o seguinte. O quê? Eu fiz um modo... Lembra que eu tinha o lendário Fúria 1, né? Sim. Eu fiz o... Lendário Super Sayajin 1. Ah, GG, mano. Olha aqui também o que eu fiz aqui, ó. Acabei de fazer pra mandar real. Não sei se vai ser forte, mas toma. Ó. Super Sayajin 3? É. Ele dá só 8 de força. Mas a gente vai ter dois modos. Então é bom a gente ficar evoluindo. Do Super Sayajin 3, depois vai pro God. Cara, é muito fácil fazer o God. Não, não. É o Super Sayajin 4, mano. Tem o Super Sayajin 4. Não, não. Mas a gente rusha pro God. Eu acho que ele é mais sorte. Porque o 4 precisa do Osaru. Sabe o que falta pro God? É... Espírito Sayajin. Só que Espírito Sayajin não é difícil. Precisa só de Essência Sayajin, tá ligado? Eu tenho duas Essências Sayajin. Calma aí. Eu tenho 15. Você tem 15? Sim. Pô, dropa aí, por favor. A gente vai ter que voltar mais Sayajin, cara. É, então. Porque eu tenho um Espírito... Eu só tenho uma Essência Sayajin. Sabe quantas Essências a gente precisa? Ah, 4. Vou pegar aqui, Super Sayajin God. Eu acho que precisa de 4, mano. Cadê? God. God, God. Precisa de 1, 2, 3, 4. Falta mais 4. Mano, é ir atrás o mais rápido possível agora, tá ligado? É, mano. Eu vou na caça também porque eu tô achando que eu vou focar na raça lendária, mano. Você vai focar na raça lendária? É, boa. É, boa. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou derrotar o máximo de Sayajin que eu ver, tá ligado? Todo Sayajin que eu ver, ó. Eles dropa 2. Então, tipo, aqui tá nascendo muito Sayajin. Vai ser muito útil, cara. É, então. Não, mano. Eu vou lá porque eu tenho que ir atrás da minha forma lendária. Eu quero pelo menos pegar o lendário God, sei lá. Demorou. E eu vou matar todos os Sayajins que tá por aqui, tá ligado? Todos. Beleza, mano. Cuidado aí, mano. Qualquer coisa, tu me chama no Tel, mano, que eu vou vir correndo pra cá. Demorou. Eu vou ficar por aqui mesmo, então. Tamo junto, Lian. Falou. Caraca, rapaziada, mano. Bom, minha dupla é muito útil, tá ligado? Minha dupla é muito boa, cara. Que duplinha legal, véi. Esse aí, você sai de... Beleza, 20. Preciso de mais de 20. Eu preciso de 8 vezes... 9 vezes 4. 9 vezes 4. 4 vai ser 45. Vou precisar de 45, eu acho. Mas se for 9 vezes 5... Não, 9 vezes 5 é... Não, é 36. Eu vou precisar de 36. Bom, vou precisar de alguns, galera. É 36, mas eu acho que vou precisar de 45 pra mandar real. 45, porque é vezes 5. Não é vezes 4. Porque eu preciso de mais 5 Sayajins, tá ligado? Não, na real eu preciso de 4 Sayajins mesmo. Então, é 30. É 30 mesmo. Caraca, mano. Pô, minha matemática tá falhando. Eu não sou tão bom assim na matemática. Mas o Lion, ele já tá ali meio doido no ruxas, tá ligado? É bom derrotar o máximo que eu conseguir antes do PVP ficar on fire, mano. Antes do PVP ficar on fire. Se eu conseguir fazer o God, cara, já vai ser bom. Porque eu acho que aquele meu modo do humano... Ele é mais fraco do que o modo que o Inê já vai... Tá atualmente, tá ligado? O Inê, eu fiquei sabendo que ele tava de... Místico, tá ligado? Força 13, mano. E o meu modo, ele dá força 12. Ou seja, eu já vou tá mais fraco do que o Inê. Pra eu ganhar naquela luta, ia ser 2v1, tá ligado? Até porque ele tá sem o T-Siv hoje. Ou apenas, tipo... Cara, ou o King Cap, mano. Mas ele deve ter Cap também, velho. O esquema vai ser as outras duplas também. Mas se bem que hoje tem pouquíssimas pessoas no servidor, cara. Tem só o Drank e o Tenshi. E o Kanto, tá ligado? Então, bom, provavelmente o foco vai ser eu. Hoje eu tenho certeza que eu vou ser o foco do Inê. Até porque ele não conseguiu me matar ontem. E ele é assim. Ele gosta de levar todo mundo, tá ligado? Ele gosta literalmente de levar todo mundo. Então isso daqui vai... Vamos tentar, tá ligado? Vamos tentar fazer aqui o que eu tento, tá ligado? Aqui, ó. 4. Consegui fazer 4, 5 ao total. Pega aqui o Super Saiyajin 3. Minha conta tava certa no final das contas, né? E pega aqui. E o God, galera. Bom, fiz aqui o Super Saiyajin God. Eu quero ver se o God, ele vai ser mais forte. E eu achei o modo fácil de fazer. Pra eu mandar bem a real, eu achei o God um modo muito fácil de fazer. Vamos ver se ele é mais forte. E 10. Não, não é mais forte, galera. O God não é mais forte, tá ligado? Vamos ver então o Blue, mano. Depois do God, já tem aqui o God. Tem o... Ué. Ah, tem o God. Depois desse God... Bom, vamos ver agora, né? Esse aqui ele tinha 10. Vamos ver agora. Esse aqui tem... Continua com 10? Estranho. Continua com 10, galera. Bom, ele continua com 10, velho. Vamos ver o Blue. O Blue... Fazer o Super Saiyajin Blue. Mano, falta 2. 2 Ki. Cara, falta 2 desse Super Ki Divino. E pra isso eu preciso do Ki Beligno. Oh, eu consigo fazer Ki Beligno. Galera, eu consigo fazer Ki Beligno. Ó. Aqui. Ki Beligno. Pega esse. E faltou um. Um. Nossa, faltou um, galera. Só um, velho. Caraca, velho. Faltou um, galera. Nossa, mano. Faça esse Ki. Faça mais esse Ki. Faltou apenas um. Mano. Tá, depois eu falo até com o Lion. Ia ser bom se eu derrotar o Mestre Shin, né? Pô, agora vai ser bem mais de boa derrotar o Mestre Shin. Vem, Mestre Shin. Vem, Mestre Shin. Nossa, tá muito mais fácil. Ele já me deu... Tá, 8. Falta só mais um. Se eu derrotar mais um Mestre Shin, eu consigo, tá ligado? O problema vai ser achar esse Mestre Shin, cara. Calma. Se eu não achar Mestre Shin, mano... Talvez... Não sei se o drop do Arcoziano é bom pra mandar real. Não, não é legal. É só o Arcoziano Boss que é legal, velho. Tá, eu precisaria achar outro Mestre Shin, velho. Isso que é o problema, velho. Onde vai ter outro Mestre Shin por aqui, cara? Ah, aqui. Aqui. Que GG, mano. Nossa, que GG, velho. Beleza, Mestre Shin? Tá, tô no Blue, galera. Tô no Blue, provavelmente, velho. Provavelmente eu já tô no Blue já, mano. Se eu alcançar o Blue, vai ser muito GG, velho. Vamos pegar aqui. Mais um que benigno. Que benigno. Não. Ah, não. Aqui. Mais um Super Kid Divino. Deixa eu ver. Oito. Ao total oito. Vou pegar aqui. Blue, Blue, Blue. Qual modo eu tô usando? Ah, não. Eu preciso pegar o Blue. Pega aqui. Esse. Mano, e depois eu tenho que upar o meu Madinho, tá ligado? Aqui, ó. Blue. Pronto, galera. Fiz aqui o modo Super Saiyan Blue. Eu não sei se ele vai ser tão forte, mas vamos ver aqui. E 11 de ataque. É, ele é mais fraco do que o meu Super Humano, tá ligado? Ele é mais fraco do meu Super Humano. Mas depois do Blue, esse Terra Base, eu acho que eu já vou tentar fazer aquele Android, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer um Android depois, ó. Android. Eu vou fazer um Android. Android 1. Vou precisar de oito. Ah, vou precisar de oito, galera. Eu tenho quatro. Tá, não tem problema. Eu quero ver depois do Super Saiyan Blue, tá ligado? Calma aí. Fica Sei. Sei tem o Blue. Blue Xinka. Deixa eu ver. Ah, pega... É, Ki Superior, galera. Eu vou ter que guardar. Bom, vou guardar esse meu Blue aí pra fazer no próximo. O Instinto Superior dos Monstros, tá ligado? Agora o que eu vou fazer? Vou abrir minhas Lucky Blocks e ver se eu pego o Cap. Bom, esse daqui é ótimo. Esse daqui é ótimo. Aí. E ver se eu pego o Cap ou a armadura. Até porque eu não tenho nenhum minério, tá ligado? Tipo, nenhum minério mesmo. E eu nem sei se o Lion tá com as Lucky Blocks dele, mano. Então, tipo... Vou... Nossa, peguei a armadura. Esse daqui já é bom, tá ligado? A armadura já é muito bom. Aí. Ó, tá de noite já. Espero que o Lion tenha pego as Lucky Blocks dele, tá ligado? Bom, eu vou guardar todos os meus Ki, véi. Todos os meus Ki eu vou guardar. Mas eu tenho certeza que logo, logo... Logo, logo aparece o Maninho correndo atrás de mim, tá ligado? Tá de noite, véi. Espero que... Ai, o Lion tá aqui, véi. Ih, Lion, como você tá, mano? Ô, mano. Tô grande, né? Tô bem. Pepeu um Fire, véi. Você pegou suas Lucky? Peguei, mano, peguei. Ah, GG. Uh, peguei a armadura. Ô, o Lion tá aqui do lado, mano. Eu tô ligado. Você sabe que nós vai ser o foco, né? Não, mano. Não vai, não, mano. Ele me bateu quando eu tava com... Ele tá de Blue, véi. Ele me bateu e não tirou quase nada de vida. É? Sério? Aí. Opa. Armadura. Aí é GG, tá ligado? Aí é GG. Cara, eu tô um pouco forte também. Não vou falar que eu, tipo, tô mega poderoso. É porque eu não tô, tá ligado? Mas eu tô um pouco forte. O meu modo dá 13 de... De dano. O meu dá 13 também. É o lendário... É o... É a fama lendária, só que é o God. Ah, entendi. É o God lendário. Então, eu tô com o instinto superior aqui do meu. Cara, vocês acreditam que faltou só o... O 8 Ki superior pra eu fazer o Super Saiyajin instinto superior? Aí eu ia ter dois instintos superior? Nossa, sério? Já? Caraca, foi rápido. É porque eu farmei muito em Mestre Shin, tá ligado? Eu vim aqui e farmei. Foi bem de boa, véi. Ah, e eu tô com muito Ki Divino porque eu fiquei matando Mestre Shin. É bom guardar, tá ligado? Mano, eu matei todo tipo de mob, mano. Eu matei... Matei... Saiyajin boss. Sai matando Deus e o mundo. Só no meu tempo eu podia fazer muita missão. Porque eu tive que correr atrás de Mestre Shin ainda, tá ligado? Mas sabe o que eu ia falar pra você? Ah? A gente somos os únicos tirando o Hype e o Drunk que tá em dupla. É verdade. Porque o Vinha tá sozinho e o Inê tá sozinho, tá ligado? Então a gente pode tirar proveito talvez disso. Mano, bora então? O que você acha? Eu já tô pronto. Você já abriu suas luck? Peraí, aí. Falta 8. Nossa, muito minério. Você consegue... Então, você consegue mudar a cobertura que eu vou fazer umas armaduras pra mim que eu tô sem? Consigo, mano. Vai fazendo isso. Então, fica só olhando aqui pra ver se ninguém vai ruxar em mim. E aí se ruxar enquanto eu estiver craftando aqui é meio triste, velho. Não, relaxa, relaxa. Tá, eu vou guardar aqui também que eu tô... Mano, eu tô com muita minério, velho. Mano, rapaziada, eu já vou estar quase pronto pro PVP, velho. Fazer só essas armaduras aqui vai ser muito GG, mano. E aí, Lice, tá pronto? Mano, eu tô super pronto. Vamos aí? Cara, só seria mais perfeito se eu tivesse Ender Piltre. Vai estar muito safe, velho. Mano, eu tenho 3 aqui, velho. Não, mas pode guardar, mano. 3 Ender Piltre, senão a gente vai se perder. Eu te reequipassei o modo já também, já. Beleza. Pronto. Aí. Tô pronto, vamos? Vamos, mas espera aí que eu vou terminar aqui o negocinho. Beleza, eu tô só aqui olhando. Se alguém vier... Se alguém vier, é porrada, velho. É porrada. Bom, mano. Cadê tu, cadê tu? Tô aqui, tô aqui. Eu tenho que te mostrar isso, cadê? Tô aqui, ó. Aí fora. Aham. Entra aqui dentro, entra aqui dentro. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ó. Pum, entrei. Deixa eu ver. Então, cadê tu? Tô aqui. Pega. Nossa. X superior? Aham. Quantas de força você tem? Mano, eu tenho 14 de força. Ô, GG, mano. Vamos aí? Vamos, vamos. Vem, 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 vem. Só vou guardar umas coisinhas aqui, mano, que se não... Mas bora. Ó, vem ver o rumo. Cara, hoje é o dia de népapa kill, mano. Nossa, nem falo. Ó, então, só como você tem mais força e mais vida do que você tem, quanto de vida? Eu tenho 50, eu tenho 50, mais 50. Eu tenho 50. 50? Ah, então, mas você tem mais força. No PP, você tem coragem de pular primeiro e eu pulo depois? Que a gente faz por dois? Nossa. O Enem levou nos dois, véi. Bom, vamos lá. A gente tem que ir atrás, sabe de quê? Do Khan, antes que o Enem mate primeiro. Porque senão ele acumula... Então, ele acumula modo, tá ligado? Então. E se o Enem acumular modo, vai ser ruim pra gente. Não é nem questão de só acumular modo também, porque ele pode acumular cap. Porque esse é o meu maior medo, tá ligado? O maior medo é ele acumular cap. Porque se os carinha tiver cap... Eu acho que ele já tem, mano, cap. Então, aí a gente teria que jogar muito na estratégia. O Khan tá aqui, véi. Quer levar o Khan? Já quer levar o Khan? Ele tá aqui, mano. Vamos dar uma encurralada nele. Vamos ver primeiro. Ele acha que a gente não viu ele. Ele tá aqui, ó. Eu tô aqui no shift, mano. Vamos ver primeiro o modo que ele tem. Ele quê? Ele não tá entendendo nada. Ele tá sem modo. Então, não... Não compensa matar ele. Ai, o Enem... Nossa! Nas costas! Nossa! Morri também. Pior que eu morri também. Nossa! Tá, poxa, mano! Foi três... Foi três tapinhas, véi. Mano, pior que eu errei o tapa nele, mano. Acho que senão eu tinha matado ele. Será, véi? Nossa! Que vacilo! Puta, agora nós garoteou, mano. Nossa, demais, mano. Graças a Deus que eu tenho o Super Saiyajin 2, mano. Nossa, garoteamo nessa, véi. E o bom é que aquela espada de pilhagem eu guardei, mano. GG. Só que, mano, nessa nós garoteou, véi. Nossa! Caraca! Agora nós garoteou, mano. E agora, mano? O que que nós vamos fazer, véi? O esquema vai ter que ser agora nós fazer farmar e fazer missão. Porque, tipo, eu não vou colocar o meu Super Saiyajin, não, mano. Eu não vou colocar. Mano, ele tá de Super Saiyajin Blue, velho. Eu acho que não é o Blue, não, mano. Ele tá com o Blue, ele tá com o Blue. Ele me deu três tapas e eu vi, era o Blue, mano. Mano, eu acho que é algo acima do Blue, tá ligado? Não, eu acho que só se for o Blue, que é ok, mano. É, então, deve ser, tipo, o Blue, Blue, Blue no puro, não é não, tá ligado? O Blue puro, eu tenho certeza absoluta que não é o Blue puro, véi. Caraca, véi. Sabe qual vai ser o que que eu vou fazer o esquema agora? Ah. Então, o esquema vai ser... Putz, mano. Farmar, mano. Sabe o que eu vou ter que fazer, na real? Eu vou tentar matar oito... Oito Buma, mano. Oito Buma não, né? Eu preciso só de dois. Eu não sei quanto a Buma dá de chip. Ela deu quatro pra mim quando eu matava oito. Então, eu preciso matar só uma Buma, então, véi. É, mano. Eu tava com a espada de pilhagem. Eu já faço um Android. Ah, tem uma Buma aqui, véi. Vamos ver o quanto ela vai dar. Mas qual coisa eu derroto outra. A Buma é bem... Bem tranquilo. Aí, véi, bati no Vegeta, mano. A Buma dá dois. Dois? Uhum. Com a espada de pilhagem dá quatro. É, mas tá bem safe, mano. Cara, o esquema agora vai ser a gente priorizar pra fazer pelo menos um Android. Tá ligado? Tá ligado? Cara, mas... O bom que eu tô com o meu modo saidinho guardado, tá ligado? Eu preciso saber o quanto de força vai tá dando aquele modo do Ine. Só que, mano, foi vacilo, gente. Puta, mano. Que garoteão. Ficou olhando pro Kama, mano. Ele não tinha modo. Era só nem sair de lá. Não precisava nem ficar olhando, véi. É. Nossa, né? Garoteou, mano. Mano, eu acho que... Dessa vez, mano, eu fui com o Lendário e Shint superior. Eu acho que o Hakai deve ser mais forte, mano. Eu acho que tá de Hakai. Deve tá com o Blue Shinka. Não, mano. Não é o Blue normal. Porque, mano, mais 50 de vida, tá ligado? Mano, então ele deve tá com o Ralf e o Blue, véi. Não, sim. Já é mais forte pelo fato de ser Ralf. Ele é Ralf. Ele só vai rushar em moda de Ralf Senha. Só que a questão é... Não é o Blue, 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 tá ligado? Não é o Blue puro, entendeu? Tipo, não é um Blue. Sim, sim. É tipo, deve ser um Blue Shinka. Ou um Blue Evolution. Não, não tem Blue Shinka. Só o Shint superior. Não, não. Tem Blue Shinka. Tem Blue Shinka. Tem? Tem Blue Shinka. Tem Blue Shinka. Tem Blue Evolution. Então, não é um Blue normal, tá ligado? Nossa, mano. Por isso que eu tô falando que não é um Blue normal. Porque eu poderia fazer o Blue Shinka. Só que eu tô guardando pra fazer o Shinto superior do que o Blue Shinto. O Shinka, tá ligado? Nossa, mano. E agora? Ah, agora nada. Agora não é bom eu. Vamos ter que farmar pra ficar forte, tá ligado? Não tem o que fazer. Nossa, mano. E pior que... Ah! É o Blue, ele tá com o Blue. Eu tô sem nada. Foi o que eu falei. Dá só roupão. Eu falei pra tu? Não, não é o Blue normal. Confia. Ah, ele dropou, ele dropou. Mano, só se ele tiver de fusão, mano. Não, não é Blue normal, não. Ele tá com a fusão, mano. É fusão. É fusão, é fusão, é fusão. Nossa. O René é fulgado ainda, velho. Não tem problema não, mano. Tá, falta quanto? Falta... Beleza, falta... Nossa, ele nem dropou o pão, mano. Tá. Falta só... Mano, só derrotar um... Mano, é só derrotar só mais uma Buma que dá GG, tá ligado? É, mano. Dar uma Buma já é GG, mano. Só que problema é agora. Lá no spawn, pegar... Pegar a arma e etc, velho. É, mano. Agora nós vamos ter que dar nosso jeito, mano. É, então. Agora vai ter que ser no spawn, pegar pelo menos uma árvore e derrotar uma Buma. Porque se eu derrotar uma Buma... É GG, tá ligado? Tipo... Eu já faço um Android. Eu quero fazer um Android antes de acabar esse vídeo, tá ligado? Porque, tipo... Se eu tiver com pelo menos um modo de Android... Já é um modo pra iniciar amanhã, velho. Pra gente não começar um pé atrás. E tudo bem que a gente vai ter que farmar... Já já o PVP fica off. Quando o PVP... Quando o PVP fica off... A gente já faz o... Quando o PVP fica off... A gente já pega e ruxa no instinto superior, tá ligado? Tipo, vai ser... Farmar, farmar, farmar. Porque o Inês já tá de fusão. Senão não vai ficar muito pra trás, mano. Por isso que agora um vai ter que focar... Cru, cru, cru... No... Vai ter que focar muito no modo história. Tipo, ao extremo. O extremo. Vai ter que ser o extremo agora do modo história, tá ligado? Porque o modo história é que dá a fusão. Então, tipo... Agora vai ser o momento da gente pegar... Eu fiz aqui o que você precisava. Consegui fazer. É, acabei de derrotar uma Buma aqui. Eu vou derrotar agora, na real. Acabei de ver uma Buma. Só que a gente vai ter que voltar lá pra casinha pra fazer bagulho. Porque agora com os bagulho da Buma... Eu já consigo fazer o Super Android, mano. Não o Super Android, mas eu já faço o Android, tá ligado? Aí fazendo o Android já é bem GG. Aqui eu já tenho. Bom, eu pelo menos eu tenho o Android 1 aqui, mano. Tem o Android 1? Tem sim. Eu vou fazer mais um Android só pra guardar. Porque é bom a gente guardar item de reserva, tá ligado? É, então... Então, foi o que eu falei. No Guerra, mano, aqui tem que acumular modo. Quanto mais modo a gente acumular, é melhor pro Guerra. Porque no Guerra é isso, né? Vive perdendo e ganhando modo. Ah, não é. Você tá com o Super Android? Não, eu tô com o Android 1. Você tá com o Android 1? Sim. Boa, então. É, GG. Porque eu achei... É, eu me enganei. Bom, eu vou aí então pegar seu Android 1. Você tá lá na nossa... Na nossa base. Você tá na nossa base? Então eu vou bater no bicho só pra morrer mesmo, tá ligado? Aí só pra nascer aí. Eu bato no bicho, nascer aí e a gente já vê se consegue upar esse Android. Porque se a gente upar esse Android, vai ser bem GG. Deixa eu guardar madeira também aqui. Vamos ver se vai dar. Deu. Boa. Aí, tô aqui. Aí, cadê? Nossa, tem um... Meu Deus, que modo é esse? É o Android 1. É o Android 1? Dropa aí pra mim, rapidão. Eu achei que era o Madin, mano. Não, esse aqui é o Madin. Ah... Ah, você já tem o Madin evoluído. Dá pra nós... Deixa eu ver. Mano, esse pau eu consigo já upar um Android. Não. Não. Se eu matar mais um, mais tristinho, eu upo o Android. Um mais tristinho. Do quê? Eu preciso só de... Deixa eu ver. Pra fazer o... Super Ki? Não, que normal, mano. O amarelo, sabe? Eu tenho o Super Ki. É o Super Ki. Dropa aí. Peguei? Tem quantos? Mano, GG... Esse pau eu já consigo upar dois, então, o Android. Deixa eu ver. Não, aí tá querendo demais. Não, porque eu tenho muito aqui guardado. Eu só não tinha esse Super Ki porque eu trouxe a mim nos outros. Eu tenho outro aqui também, ó. Eu tenho seis outros aqui. Eu tenho outro aqui também. Deixa eu ver. Pra fazer mais um Android. Calma aí. Android fica escrito como Android mesmo. Super Android... Mano, foi o que eu falei. Eu tenho. Aqui, ó. Ah, eu joguei pra tu seis. É isso? Outro aqui. Seis. Sete. Ah, mano. Preciso derrotar só um Mestre Shin. Um Mestre Shin, que eu já faço. Pera aí. Eu vou na caça também agora. É um Mestre Shin ou um Arcosiano, tá ligado? Um Arcosiano boss. Calma. O bom é que Mestre Shin é muito fácil de achar, tá ligado? Aqui pelo mapa. Só que o problema é o Farm Zine, tá ligado? O Farm Zine, se ele vir assim, ele não vai querer não, mano. Tipo, deixar a gente ficar forte. Eu preciso do quê mesmo? É, só, tipo, preciso só de... Ou dois Super Ki, que eu achei o Whis, só que não vou conseguir matar o Whis com esse modo. É, ou dois Super Ki ou apenas um Ultra Ki, tá ligado? Então, tipo, se a gente derrotasse um Whis, eu já teria o Ultra Ki. E se derrotar um Mestre Shin, a gente já pega o Super Ki. Vai ser um dos dois. Pera aí, deixa eu verificar no meu Ender Chat. Vai que eu tenho aqui, pera aí, pera aí. Então, é, deu só um Mestre Shinzinho, mano. Um Mestre Shinzinho, velho. Tenho. Nossa, mano. Eu tenho um. Um único. Um, exatamente, um único. GG. Tô voltando aí pro Spawn, tô voltando pro Spawn. Só voltar pro Spawn a gente já faz. A gente já upa pelo menos o terceiro Android. O Android é bom porque o Android tem uma forma, tipo, muito surreal de forte, tá ligado? O Android tem... Tem uma forma muito daorinha. Então, mano, isso daí vai ser muito pica, tá ligado? Tô aqui na nossa base. Tô aqui também, ó, tô entrando. Nossa, nossa base já tá cheia de buracos, de tanto que eu quebrei aqui, velho. Tô aqui, ó, tô aqui, ó. Vai ganhar. Rafa aí, só um, meu irmão. Só um que eu preciso. Só tinha um. É, agora, ó, se liga. Depois, mano, desse daqui que vai surgir. Foi bom ter guardado o melhor modo. Agora eu faço esse modo. E só vai faltar agora dos Android. Ah, forma God. Puts, mano, dá pra fazer a forma muito God no próximo episódio dos Android, velho. Ah, dá? É muito fácil fazer a forma God dos Android. Ela deve ser forte. Ela deve ser muito mais forte do que o humano. Porque, tipo, esse daqui já tem oito de ataque. Então, tipo, ele não é nem a forma God. A forma God deve dar uns doze de ataque e cheat superior uns quatorze, tá ligado? Bem isso, mano. Lá, agora aproveitar que o Inês saiu. E, bom, vamos farmar? Vamos. Bora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.